O seu sorriso é perfeito, igual nascer do sol Uma tarde abraçados, em frente a um farol Só tenho olhos pra você, não tenho olhos pra ninguém Amo seu jeito de ser, faço tudo que você vê Todo dia em que eu te amo, vejo tudo, tudo em seus olhos Só existe um jeito de ser feliz, você é tudo que eu sempre quis A nossa história não termina aqui A música nos leva para o fim juntos Ver tudo o outro e construir um mundo Mesmo quando acerto o erro Mas com você não é assim Você me mantém de pé e acordado estou com você Onde estiver Como a onda tocarei, eu quero tocar você Baby, vencer meu pôr do sol e o teu amanhecer É, nascemos um pro outro, tipo encaixe perfeito O amor tomou minha mente, se alastrou no meu peito O seu sorriso é perfeito, igual nascer do sol Ou uma tarde abraçados, em frente a um farol Só tenho olhos pra você, não tenho tempo pra briga Amo esse jeito marrento e de fingir que não liga Assim a gente vai ser feliz Do nosso filme de amor, você é minha atriz Você é meu anjo, minha vida, o meu início sem fim Deixa eu cuidar de você e você cuida de mim A nossa história não termina aqui A música nos leva para o fim Juntos Ver tudo o outro e construir um mundo Mesmo quando acerto o erro Mas com você não é assim Você me mantém de pé E acordado estou com você Onde estiver Eu fico o dia inteiro pensando em você O seu sorriso lindo não consigo esquecer Seus carinhos, seus beijos, seu corpo perfeito Amo tudo em você Eu quero te abraçar, venha ficar comigo Só assim encontro a paz que eu preciso Meu grande medo é perder você Minha vida ganhou sentido depois de te conhecer Um sentimento tão profundo que não dá pra descrever Me desperta emoções que eu nem sabia ter O grande motivo da minha alegria Eu te amo mais e mais a cada dia Hoje sim posso dizer Se eu sou feliz, devo isso a você A nossa história não termina aqui A música nos leva para o fim Juntos Ver tudo o outro e construir um mundo Mesmo quando acerto o erro Mas com você não é assim Você me mantém de pé E acordado estou com você Onde estiver Marrenta folgada estilosa A mina é zica Olhar poderoso Até guerra pacifica Pra que brigar bobagem Por mim tá tudo bem Pra mim só serve você Não quero mais ninguém Você é fundamental Como o ar que eu respiro Você é meu apoio E sempre meu ombro amigo Apaixonado eu tô Todos falam não ligo Pois viver sem amar É viver sem sentido Todo dia em que eu te amo Vejo tudo, tudo em seus olhos Só existe um jeito de ser feliz Você é tudo o que eu sempre quis A nossa história não termina aqui Busca nos leva para o fim Juntos Ver tudo o outro e construir um mundo Mesmo quando acerto o erro Mas com você não é assim Você me mantém de pé E acordado estou com você Onde estiver E acordado está em земляется Em vez 라� ... Eu vou vir Você me mantém de pé E eu vouvir Você me mantém de pé E eu vou-vos Eu vou vir Que você me mantém de pé